Bom, esse desenho aqui eu comecei fazendo com um esbocinho, né? Fiz um círculo para a cabeça e a lápis mesmo, né? Aí eu comecei a fazer usando uma caneta fina, já demarcando alguns pontos interessantes. Ele tem um nariz característico, né? O olho dele é caidinho, a sobrancelha também é caidinha. E nessa foto ele está sorrindo, ele está bem alegre, né? Então eu fiz ele com uma cara, com um sorriso bem aberto, mas ele não tem uma boca grande, né? Então eu não exagerei a boca dele. Ele acaba tendo uma cara meio comprida, né? Eu fiz exagerar a cara dele e é isso. Fazendo aqui a barba dele, rabiscando o cabelo. Eu não tenho muita paciência para colorir o cabelo, não. Então vai no rabisco mesmo, né? Depois eu até edito, se for o caso eu edito, faço no digital, aí eu faço o cabelo mais legal. Mas no traço assim eu prefiro rabiscar mesmo. Fazendo o fundo da boca dele escuro, já fica, a boca dele já aparece mais. Exagerando aqui os pelos na cara dele e no pescoço, que eu acho bem divertido. A sombrinha do lado do nariz. E eu acho que é isso. E eu acho que é isso.